Salve família linda, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Raziel Mobile, onde a gente sempre, sempre tenta trazer as novidades para vocês e dessa vez com quem? Quem? Essa skin lindona da Charity, mano, joguei duas partidas com ela até agora, a primeira nós perdemos e não ficou muito legal, eu não consegui mostrar direito ela, a segunda nós tivemos um FK e agora a gente vai tentar, então queria agradecer aí Supremos, Teos, Marux e o menino Kizuninutsuki, que estão nos ajudando aí a fazer essa play linda, mano, espero que saia bonita, espero que a gente consiga mostrar a skin, até porque eu tô tendo que trabalhar daqui a pouquinho, mano, eu não posso me atrasar mais, e o menino ostentando aí na skinzona do Libay, que skin bonita essa do Libay cara, então bora para play, vamos ver se isso vai dar certo, se tu não conhece o canal, tá conhecendo agora, tá chegando de paraquedas, já deixa o like, se inscreve, ativa o sino, porque a gente sempre tenta trazer novidades para vocês, além de, além de, além de, além de, que a gente faz live segunda, sábado, eu não digo todos os dias, às vezes o domingo sai, mas a gente tá voltando aí com as lives segunda, sábado, às 23h30, mano, e ativa o sino, porque às vezes a gente também faz live antes, velho, vamos para cima deles, mano, pegamos o primeiro abate, a build é essa que eu tô mostrando para vocês aí no início do vídeo, cara, eu sou noob, mano, eu montei um negócio mais ou menos pelo que eu vejo os outros fazendo, então vão dizer, ah, Raziel, é melhor fazer isso, aceitamos críticas construtivas, vem um rator ali, Fler, cuidado, e vamos levar ele, mano, levamos o rator ali também, esqueci até o que eu tava falando, mas vamos lá, não esquece de se inscrever, deixar o sino, lembrando que a gente vai dar uma conta VIP 5 de presente, é, mano, já tem até a Valkyria na conta, algumas skinzinhas, vai ser o meu presente para vocês aí, já que a gente tá chegando próximo dos dois casos de inscritos, cara, puxa, bom demais, estamos chegando lá, quem sabe um dia a gente vire youtuber de verdade, né? Vamos ajudar o nosso Kizune lá em cima, nosso Libey Bobão, o Libey já teve uma época em que era muito câncer, hoje em dia, cara, ele é muito forte, só que tem que saber jogar com ele, saca? Eu vou treinar, eu tenho uns vídeos com ele aqui no canal, se vocês quiserem dar uma olhada, na época que eu tava treinando com ele, mas ainda falta muito pra mim aprender a ser um Libey de verdade, a Valkyria descendo, e eu vou adiantar a torre, mano, farmar um pouquinho, tá vindo uma onda gostosa de Minion, comenta aí, todo mundo o que que acharam do vídeo, o que que acharam da skin, se vão comprar, se vão tentar, queria agradecer ao menino Guilherme, que me vendeu essa skin bem mais barato do que o preço, cara, eu tenho uns inscritos muito lindos, velho, a galera sabe que eu tô mal de grana, vai lá, ah, se quer fazer, eu te empresto a conta, ou eu vendo a skin mais barato, cara, muito obrigado mesmo, de coração, não vou divulgar o valor, porque não veio ao caso, mas o Gui é lindo, velho, vamos tentar levar a torre aqui, estamos sem o Ard, então é meio perigoso ficar aqui embaixo, apesar que temos um dashzinho lindo, né, mano, vamos tentar sair, Valkyrie, Valkyrie, que late game, fica muito chata, velho, teve uma partida que eu fiquei sem mago também, que nós perdemos ali, Ratori chato, mano, vamos lá curar, vamos base, e a gente volta já já, olha os detalhes da skin, dá pra ver até o óculos na testinha dela, velho, com muita sorte caiu a descer lá, e nós vamos como, rodando, 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 Zuri me ajuda aqui, mano, vamos fazer esse bicho, achei que ela tinha vindo pegar o buff, se ela pegou foi rápido, chegamos no poder do ódio ali, caiu o menino ali, infelizmente, mas a gente também não tem culpa, né, é ficar, acontece do nosso lado, acontece do lado deles, vai pegar de surpresa, não moço, te vi na monta, a torre vai nos ajudar a matar os lobos, nós vamos tentar ajudar lá, a charge, pelo que eu entendi, tem que ter o timer dela, tá ligado, não pode pular sem skill, olha, sai daí panda, tu tem que estar mais ou menos ligado no timer dela, porque, tipo assim, quando tu pular, tu tem que ter como voltar, entendeu, caso tu não mate, a build tá meio tortinha assim, mas a gente vai fazendo ela, conforme a gente vai na necessidade, e lembrando de sempre ficar girando com ela, ah, os glifos, a galera sempre pergunta dos glifos, mano, geralmente eu uso o glifo de tanque com mana, ah, mano, não vai dar pra te ajudar aí não, bom time, pulamos na hora certa, pra cima dele, mano, pra cima dele, pulamos na hora certa ali, e vamos tentar levar a torre, que é o que nos move, e sempre dando stacks, mano, o glifo que eu tô falando pra vocês, é um glifo de tanque com mana, então ele tem vida, ele tem defesa, e ele tem um regime de mana monstro, mano, pulei errado, eu de church, e não me deu para o que eu tô falando, eu acho que deu pra mostrar um pouquinho da skin, espero que vocês tenham gostado do vídeo, não se esquece de deixar o like, comenta aí o que vocês acharam, se tem mais algum vídeo que vocês queiram ver, e tudo mais, queria agradecer a essa galera linda que jogou comigo, esse GG lindão, agora bora almoçar que nós temos que trabalhar, beijo do gordo, vídeo muito, muito, mas muito curto, mas senão não vai dar tempo, beijão, fui!